Estamos de volta com o Bancada Piauí e hoje pela manhã o Eliezer Rodrigues conversou com o candidato à Prefeitura de Teresina pelo Partido Novo, o professor Tony, que fez uma avaliação sobre o desempenho dele nas pesquisas, nos últimos dias e ele também fez uma avaliação pontual que a gente vai ver na reportagem, né Eliezer? Com certeza. Vamos ver agora na reportagem de Eliezer Rodrigues. O candidato do Partido Novo à Prefeitura de Teresina, professor Tony, acredita em uma margem de 25% de indecisos na capital. Você sair perguntando para as pessoas em quem que elas votam para prefeito, pelo menos, aliás, 25% das pessoas vão dizer que ainda não decidiram o seu voto. E essas pessoas é o que a gente fala do voto livre, daquelas pessoas que não são muito ligadas com política e são cidadãos comuns, pessoas que trabalham, que estão indignadas com a classe política. É esse o nosso público-alvo que nós temos seguido durante toda a campanha e nessa reta final. O candidato trabalha com a certeza de segundo turno. O professor Tony acredita ainda que é o único candidato que tem condições de vencer o PT em Teresina. Ele se baseia em derrotas recentes do candidato Silvio Mendes do União Brasil. O Silvio Mendes, ele vem de três eleições em que ele não conseguiu vencer as três últimas eleições. Quando ele foi prefeito, ele deixou de ser prefeito, assumiu o vice dele para ele concorrer ao governo do estado. Depois ele foi candidato a vice-governador na chapa com o Zé Filho e agora ele perdeu, dois anos atrás, em eleição de governador. O PT tentou polarizar desde o início da eleição com o Silvio porque eles conhecem muito bem o Silvio, sabem como vencer ele. A análise do professor Tony, que sempre tem análises muito sensatas, é recebido bem pelo público, mas não tem o tempo de TV tão necessário para falar com todas as camadas da população. Ele tem reconhecido que tem sofrido por essa falta de espaço na mídia tradicional, rádio e televisão. Mas de toda forma ele tem investido nesse discurso antipetista que acaba concorrendo com o discurso de Silvio Mendes. E aí na análise dele ele lembrou de três eleições estaduais disputadas pelo candidato Silvio Mendes sem êxito. Então ele tenta se colocar como essa alternativa mais viável a partir dessa comparação. Vale lembrar, Saíl, de que Tony Kelly realmente tem feito uma boa campanha nas redes sociais, nós chamamos a atenção disso há algumas semanas. E claro, é preciso deixar claro também que não é que a TV Antena 10 ou qualquer outra emissora de rádio ou TV está barrando Tony Kelly. Não, de forma alguma. Isso são questões que envolvem o tamanho do partido no Congresso Nacional e que a partir daí é que dá tempo de TV ou não dá. E infelizmente é o que acontece, ele não tem esse tempo de TV por questões meramente burocráticas, enfim, da legislação eleitoral. Então não tem nada a ver com uma determinação de emissora nenhuma. É só para deixar isso muito bem registrado. Obrigado. Obrigado.